Brito Isabela Bandeira Anderson Nunes João Lourenço Virgínia Deolins Amanda Marcoso Tudo Costa Amanda Marcoso Deixi Soutama Antaia Camara Mara Marcel Deixi Soutama Marcoso E aí, né, muitas pessoas passaram por esses 13 meses de módulos que a gente passou até chegar a esse resultado E muitas delas vão ser citadas aqui, né, como nossas orientações, orientadoras e orientadoras Eu queria chamar pra cá, né, já pra apresentar também a nossa diretora Juliana Bez Pensa fácil, fácil Ela é Cristina No texto, nós temos Anderson Nunes, James Santana e Virgínia Deolins A apresentação, Antônia Gomes, Merência Cunha e Rafaela Maia Sobre a orientação de Netinho Nogueira Confeição do figurino, Paulo José De Isaac Bento e Edson Sombra Na sonografia, nós temos Antônia Gomes, Isabela Brondeira, João Lourenço e Luana Barbosa Sobre a orientação de Sonografia, de Karu Sácaro Na iluminação, nós temos Dudu Costa, Eliati Portela Sobre a... sim, a condenação de Iluminação do Thaís Santos Sobre a orientação, a maravilhosa Aline Bordes Sobre a... masheira Letícia Lim, Jane Le Monde, Malu Maciel Preparação vocal e direção musical, Jean Brito Eu, Jô Costa, estou com coordenação de produção Sobre a orientação da maravilhosa Gabi Gomes Monitoria, Elay Cristina, Eliati Portela, Jean Brito, Paulo de Souza e Rafael Santos Acompanhamento executivo, Eliati Portela Preparação corporal, Paulo de Souza e Rafael Santos Acompanhamento executivo, a maravilhosa Maravilhosa, Dudu Costa Identidade visual, design gráfico e fotografia, Tinha Oliveira Com a orientação pedagógica de teatro, Kelly Saudade Assistente para a orientação do teatro, Eitou Bantina Assistente para a orientação, Joaquim Araújo Gestor e executivo, Emi Nunes E colaboração, Companhia Vitalida de Teatro Aplausos Queria agradecer a galera da acessibilidade, da comunicação que estão aqui conosco Muito obrigada, muito obrigada A gente vai continuar amanhã às 19 horas E nos dias 13 e 14 vamos visitar a outra casa Que é o Teatro José de Alencaro Agradecemos todos Queria nos agradecer com bastante carinho A galera da técnica daqui, que esteve conosco nessa montagem Para tornar tudo isso possível A galera Raimundinho, Guilherme, vamos dizer no nome do povo Que está tudo aqui nos bastidores Moda, que também está aqui Mas também a Tia Rita, uma maravilhosa do Carlinho Azul Vamos mandar um beijo Viva o encontro, viva a formação, viva a amizade mesmo A gente poder se juntar para a gente conversar sobre o nosso coração Ver que é urgente Então, a gente se encontra amanhã Até amanhã, para aqueles que desejarem Para quem puder, ajuda a gente na divulgação E é isso, gente É isso Se bora, é nóis